Hoje eu tenho um convite muito especial para você. Às 7 horas da noite, nós vamos transmitir aqui no nosso canal a live de aniversário de 15 anos da Federação Estadual dos Clubes da Terceira Idade do Rio Grande do Sul, a FECTIRTS. Venha acompanhar conosco, venha participar deste momento importante de uma federação que vem trabalhando há muitos anos para que as políticas públicas em favor da Terceira Idade se tornem realidade. Vem com a gente que vai ser um momento muito importante aqui do nosso canal. Abraço, te aguardo lá.